Mano, o cara tava pedindo pra eu fazer um vídeo a respeito da nova Lamborghini Revuelto, só que eu demorei mais ou menos uma semana pra decorar o nome dela, então eu tô trazendo um vídeo hoje aí pra você. Essa Lamborghini está substituindo a lendária Aventador, e hoje eu dei uma pesquisada a respeito da Revuelto pra gente ver se ela vai ser uma substituta à altura. Então, esse belíssimo carro aí é a Lamborghini Revuelto, primeiro híbrido da marca italiana. Mas, sinceramente, eu achava que a Lamborghini tinha algum outro carro híbrido. Como eu sou fã da Porsche, eu tenho o direito de não saber. Então, quer dizer que o substituto do lendário Aventador é o primeiro modelo híbrido plug-in da marca. Ela tem três motores elétricos combinado com aquele vedorzão aspirado. Lembrando que esse motor da Lamborghini é totalmente novo e mais leve, e a transmissão de dupla embreagem de oito marchas também é nova. Será que eles vão colocar esse carro aí no burguinho pra ver se ele consegue bater o tempo de algum Porsche? Depois eu quero ver a briga nos comentários. Combinando esses três motores elétricos e mais o V12 aspirado, segundo a Lamborghini, o Revuelto é o modelo mais rápido da marca italiana. É impressionante, porque tem uma versão da Lamborghini Aventador que é muito rápida. Se eu não me engano, a Aventador Ultimate, ela conseguia mais de 700 cavalos. Eu acredito que era 780 e eu já achava um absurdo. Mas se a gente colocar no papel os dois motores elétricos que ficam no eixo dianteiro, que dá a ela 150 cavalos, e um motor elétrico no eixo traseiro, que rende mais 180 cavalos, e mais um V12 6.5 aspirado de 825 cavalos, mano. Esse carro é insano. Agora eu entendi porque os caras estavam pedindo pra me pesquisar sobre esse carro. Tô até com vergonha de fazer um vídeo falando sobre o Golf. No total, essa Lamborghini tem 1.015 cavalos. Se você parar pra pensar, alguns anos atrás, um carro com 1.000 cavalos era um absurdo. Uma coisa que não dava nem pra se imaginar. Quando a gente fala de 1.000 cavalos, o único carro que vem na minha cabeça é um Bugatti. E agora a gente tem uma Lamborghini com 1.015 cavalos, 73,9 de torque com motor V12, junto com 35,8 de torque de cada motor dianteiro. É um absurdo. O 0 a 100 dela é de 2.5 segundos e o 0 a 200 km por hora vai ter 7 segundos. É doideira. Cara, imagina aí. Um carro normal pra fazer de 0 a 100 leva na casa dos 10, 12 segundos. Esse carro de 0 a 200 em 7 segundos. Não dá nem pra imaginar a força G que esse carro deve jogar no peito do motorista. Esse desempenho de 0 a 100 a gente não pode levar só em consideração o motor dele, mas também a estrutura da Revuelto. Esse carro foi feito quase completamente em fibra de carbono, em sua fábrica que fica localizada na Itália. É um carro que é produzido artesanalmente, é muito bom ver os vídeos de produção desses carros. Quase tudo feito à mão e eu vi outra curiosidade interessante sobre a Revuelto. Esse modelo é o que tem a menor relação peso-potência em toda a história da Lamborghini, com apenas 1,75 kg para cada cavalo. A relação peso-potência dele mostra que é um carro bem leve para o nível de potência que esse carro tem. Outro ponto interessante é que esse carro tem 13 modos de condução diferentes. E caso você queira sair do condomínio sem fazer barulho, esse carro tem a opção de você andar com ele 100% elétrico. E quando a bateria estiver em 100%, você pode andar até 9,6 km. E eu consegui achar informações em outras fontes também na internet, que confirma que essa Lamborghini tem frenagem regenerativa nas rodas dianteiras. Que é uma tecnologia presente na maioria dos carros premiums híbridos. E ela consegue carregar a unidade em apenas 6 minutos. Essa informação vem do comunicado da Lamborghini à imprensa. E por falar em freios, é óbvio que essa Lamborghini vem equipada com robustos freios carbono-cerâmica. Mas eu acho que o dono dela só vai utilizar ela 100% na bateria, só por curiosidade. Mas e aí, falando de design, o que você achou da cara dessa Lamborghini? A gente tem que comparar ela aqui com a Aventador, tá? Porque ela está substituindo a lendária. Eu fiquei com medo da Aventador ser um Nissan GTR da vida, que já tem 30 anos com a mesma cara. Agora o fã de GTR vai me matar nos comentários. No meu ponto de vista em relação a design, dá pra gente ver que a Lamborghini quis trazer um pouco de cada modelo que ela tem. Pelo menos no meu ponto de vista é esse. Se você reparar a lateral dela, a silhueta, parece um pouco com a Aventador ainda. Mas bem longe, né, de ser um Aventador. A frente dela me lembra um pouquinho a Lamborghini Sian. A parte traseira dela é quase uma centenária, né? Principalmente as lanternas em LED. Agora aquele escapamentão ficou insano, cara. Mas teve o pessoal comentando na live que não gostou de jeito nenhum do escapamento dela. Achou muito exagerado. Lembrando que o aerofólio dela também é dobrável. E ela tem um detalhezinho também na lateral que me lembrou um pouco o Ford GT. Ela tem uma entrada de ar e a maçaneta dela é interna, pra não atrapalhar o fluxo de ar do carro. Mas eu vou falar pra você um negócio, cara. As rodas dela, parece que é roda de Aventador. Eu prefiro as rodas da Sian. Se a gente reparar, quase tudo nela tem um formato de Y, principalmente os faróis. A Lamborghini diz que associa isso aos elementos aeroespaciais. Pra quem é fã de Lamborghini, isso não é novidade. Eu até tava vendo a entrevista da Lamborghini na apresentação desse carro. E um dos apresentadores tava chamando o motorista de piloto e o passageiro de copiloto. Em comparação com a Aventador Ultimate, a Lamborghini diz que a Revuerto é 61% mais eficiente e gera mais 66% downforce em situações de alta velocidade. E o cara que for comprar essa Lamborghini, se ele tiver um problema de decisões, ele vai ficar maluco. Porque esse carro tem 400 opções de cores disponíveis para carroceria. Imagina aí, você vai comprar um carro e o cara te mostra uma paleta com 400 opções de cores. E o que me chamou mais a atenção na parte interna desse carro é que ele vem com 3 telas disponíveis. O motorista tem uma tela de 12,3 polegadas e uma tela vertical de 8,4 polegadas. E o passageiro também recebe uma tela estreita de 9,1 polegadas, que também exibe informações vitais sobre o veículo. Como a Lamborghini enfatiza o passageiro como copiloto, ele tem quase todas as informações que o piloto tem. No seu painel de 9,1 polegadas. E assim como na carroceria, na cabine tem 70 opções de cores à disposição ao comprador. Eu pesquisei mais e comparando com a Lamborghini Aventador Ultimate, essa Lamborghini tem um chassi 10% mais leve, porém é 25% mais rígida. O motor também é mais leve, a transmissão é mais leve, mas a Lamborghini ainda não revelou o peso total da Lamborghini Revuerto. Na questão de condução, ela vai continuar com o modo Corsa, que é o modo mais agressivo de condução. Eu vi que ela também vai ter submodos, tem um que se chama Recharger, que dará prioridade a manter a bateria carregada. E se o motorista não tiver juízo, ele também tem a opção de desligar todas as assistências do carro. E assim por sua vida em risco. Essa Lamborghini, ela será lançada próximo do final do ano, como linha de 2024, lá nos Estados Unidos. O preço dela eu vou deixar para você nos comentários, só para você ter uma ideia, a Lamborghini Aventador SVJ aqui no Brasil 2021 custa 10 milhões e 900 mil. Nos Estados Unidos, eu acredito que essa Lamborghini vai custar na casa de 600 mil, mas comenta aí quanto que você acha que vai custar essa Lamborghini aqui no Brasil. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like e manda um salve nos comentários. E comenta aí o que você achou da Lamborghini Reverto e se eu falei o nome dela certo também.